ANAEL Intervenção do arcanjo da relação e do amor Vocês entraram, doravante, muito além do simples despertar e de acender suas lareiras, vocês penetram, agora, diretamente, nos mundos multidimensionais. Conhecendo o outro lado do véu. Eu sou Anael, arcanjo. Bem amados filhos da luz e da lei do um, eis-me de volta entre vocês. Recebam a paz e a alegria. Eu volto então a vocês para responder as suas questões, relativas, essencialmente, à sua evolução e ao conhecimento, porque o momento chegou de conhecer o que está do outro lado do véu, em verdade. Cada dia que vadoravante passar, vai vê-los avançar a sua consciência, para a sua revelação. As funções espirituais novas se desvendam e se estendem, permitindo, nós o esperamos, para muitos de vocês, viver a verdade. A verdade do conhecimento, a verdade do fogo do amor. Vários elementos lhes foram dados e comunicados. A hora, portanto, chegou, de mostrar e de demonstrar o que vocês são em verdade, os filhos da lei do um, na alegria e radiantes, devidos mesmo às suas vibrações e à sua consciência. A hora da plenitude e da totalidade lhes é aberta, se vocês a aceitarem, se vocês aceitarem, também, sem remorsos, virar a página da ilusão, da falsificação, entrar na sua casa. Progressivamente e à medida do seu tempo terrestre, vocês irão estender também as suas capacidades para transcender, justamente, esse tempo que parece passar. Reencontrando a memória da sua eternidade, vocês irão trabalhar plena e conscientemente, cada um de vocês no seu estágio, no seu ambiente, no retorno da liberdade. Nós não iremos esconder de vocês que os tempos a viver são leves, leves no coração, leves na verdade, e pesados nesse mundo. Guarde presente em vocês, quaisquer que sejam as vibrações que os animam que, nos tempos de compressão, de densidade pesada, a alegria pode eclodir ainda mais. Tudo depende do seu ponto de vista, da sua capacidade, como eu disse, para virar algumas páginas e para escrever a verdadeira história, a sua, e não aquela que foi escrita para vocês, no seu lugar. Eu insisti, há algum tempo, sobre a diferença existente entre a história, a história tal como lhes apresentaram e a história tal como ela é. Partes inteiras do que é falso desabam no mundo das ideias, dos pensamentos, das concepções, das crenças. Não sem consequência sobre a vida desse mundo, sobre a vida da própria Gaia. Mas, de tudo isso, vocês sabem. A determinação para se estabelecerem na leveza, na borboleta, depende, do oravante, e cada vez mais, apenas de vocês, e de vocês sozinhos. Lembrem-se de que a inteligência da luz pode tudo, absolutamente tudo, na condição de ali se tornar transparente, na condição de estar centrado e recentrado. Durante este período e cada dia agora, vocês serão apoiados pelas qualidades da luz vibral. Pode-se dizer, sem exagerar, que ela será o seu guia, nas suas condutas, nas suas escolhas, nas suas ações a realizar, a empreender, durante este período. Em um tempo próximo, mas que não é amanhã, nem depois de amanhã, vocês serão conduzidos, um a um, para ver com o olho da consciência iluminada, o que vocês são e não o que vocês creem ser. Esse momento vai ocorrer, lembre-se de que ele irá colocá-lo frente a você mesmo e de que, ali, ninguém poderá enganar, ninguém poderá falsear o que quer que seja. Esse momento chegará em breve. Ele recebeu diferentes nomes, segundo os profetas. Quanto a nós, arcanjos, nós preferimos chamá-lo de colocação frente a frente, porque é bem disso que se trata e esse frente a frente acontecerá sem qualquer problema, no coração. O tempo chegou de fazer sua e de se lembrar desta fala de Cristo, essencial, eu voltarei como um ladrão na noite. Mantenha a sua casa limpa, porque ninguém conhece a hora. Vocês estão nesses tempos de acatar os quatro pilares da luz vibral e das suas linhagens. Sejam claros e precisos em suas atenções e suas intenções. Demonstrem a ética, a integridade, a verdade, e, sobretudo, o que quer que vocês visem de grande ou de maravilhoso, não se esqueçam de permanecerem humildes e simples nesse mundo, para não serem tentados a recair na dualidade. Eu pararei por aí as minhas palavras que completam, em sua medida, o que lhes disse o arcanjo Jofiel. Eu deixo o lugar, então, agora, para as suas palavras. É de vocês. Questão. Como acelerar esse processo? Bem amado, volte-se para si mesmo, porque tudo está em você, absolutamente tudo, mesmo eu. Basta se voltar, seguir-se a si mesmo. Nada, nada existe no exterior de você. Essas palavras pronunciadas no seu mundo podem ser difíceis, não para compreender, mas para aprender. Vai se tornar cada vez mais fácil de voltar-se a você, de ali encontrar a fonte, a luz. O meio mais direto que lhes foi revelado é o que foi chamado de Yoga da Unidade. Ele não leva esse nome por acaso e não lhes foi revelado por acaso, durante a ignição das doze estrelas na Terra. Sirvam-se dele em consciência, com suas mãos ou sem suas mãos. Bem amado, você ali encontrará toda a força necessária e suficiente. Os protetores são mudade e simplicidade. Se você permanecer centrado na sua atenção, na sua intenção, na sua ética, na sua integridade, então a verdade irá se estabelecer e você será regado na fonte. Ninguém além de você é importante. Ninguém além de você é necessário para realizar isso. A porta que conduz do livre-arbítrio para a liberdade chama-se autonomia. Sem autonomia, você não pode ser livre e a autonomia corresponde, inteiramente, ao que eu acabo de definir e o que lhe é oferecido pelo Yoga da Unidade. Questão Sinto uma espécie de medo na sua presença. Por quê? Bem amada, trata-se do medo do desconhecido e, sobretudo, outra palavra que eu empregaria além do desconhecido, da vastidão e da imensidão. Os véus caem. Eu não sou unicamente uma voz entre vocês, mas uma vibração, e esta vibração vai se estender, ela também, cada vez mais, na aproximação desse mundo e de sua densidade. Assim é com os arcanjos, assim é com a confederação intergaláctica e com o conjunto da frota que, muito sensivelmente agora, se aproximam de vocês. Questão Quando se sente penetrada por uma energia, como saber se é a luz ou uma presença específica? Bem amada, existe um canal de comunicação entre sua dimensão e nossas dimensões. Esse canal está se abrindo para muitos de vocês. Ele é chamado de canal do éter. Em alguns seres humanos, ele está ativado desde muitos anos. É por esse canal do éter que penetra a luz vibral e, também, que todos nós penetramos, sem exceção. O que penetra, portanto, é a luz e a verdade, em uma de suas formas, em uma de suas consciências. O modo de penetração é sempre o mesmo. A construção do Antakaraná, o contato pela sua mércaba interdimensional com o seu estado de ser constrói esse canal do éter e torna possível qualquer contato que aniquila, portanto, a separação. Efetivamente, para um mental não ainda apagado ou controlado pela luz vibral, que dele faz um instrumento dócil e não mais um mestre, pode para muitos de vocês que descobrem e começam a viver isso, os sentimentos de medo, de pânico, ou de ser confrontado a algo de tão grande como uma mudança de estado de consciência pode, naquele momento, ser refletido pela consciência comum como um medo, enquanto que é uma alegria. Esse sentimento estranho é comum quando o período de separação com que vocês são, em verdade, foi longo e quando a comunicação se estabelece. Vocês entraram, doravante, muito além do simples despertar e de acender suas lareiras, vocês penetram, agora, diretamente, nos mundos multidimensionais. Este período, como disse o arcanjo Miguel na sua intervenção do mês de julho, ou como anunciou também, antes dele, o venerável Orrael, expressa-se pelo fato de viver simultaneamente duas realidades, ou dois mundos. O problema sendo que esses dois mundos são totalmente incompatíveis, um é pesado, o outro é leve, um é sofrimento e o outro é leveza, um é tristeza e o outro é alegria, isso pode perturbar o funcionamento, habitual e comum, da vida comum, nesta matriz. Questão O que significa? Mantenha sua casa limpa A casa limpa é um templo onde dominam e predominam a ética e a integridade. É uma casa onde vocês estão centrados de maneira mais íntima com o aqui e agora. Centrados no que vocês são no instante e não no que vocês foram ou serão em um instante anterior ou em um instante adiante. Por enquanto, para alguns de vocês, são apenas palavras. Mas, progressivamente e à medida que as estrelas se acenderem, essas palavras serão portadoras, não somente de sentido, mas de vibração da consciência. E, aí, vocês irão vivê-la. Vocês irão saber quando a sua casa está limpa e quando ela não está. Quando vocês estão de acordo com a luz, ou quando vocês estão em desacordo. Assim será. Isso não se pode ser mais claro e não se pode ser mais preciso. Questão Eu tenho a intuição de que contatei a Intraterra. Como saber se não extrapólio e como receber essas visões de modo puro, para permanecer na verdade? O importante é justamente não extrapolar, é acolher. Vocês vão se aperceber, uns e outros, de que a sua consciência vai funcionar na multidimensionalidade. O que isso significa? Significa, simplesmente, que vocês serão capazes de estar aqui e agora e, estando neste aqui e agora, totalmente, a consciência irá se projetar em outros espaços, em outros lugares, em outros tempos, em outros universos. O importante, bem amada, é efetivamente não extrapolar e tomar isso como algo de tangível porque, obviamente, é tangível, mas na multidimensionalidade, e não no seu mundo. Então, sim, certo número de fenômenos vão se desenvolver em vocês. Vocês irão compreender que vai se tornar cada vez mais difícil de funcionar naturalmente nesse mundo ilusório enquanto que, ao mesmo tempo, a sua consciência vai se tornar capaz de viver aspectos multidimensionais em número cada vez mais importantes. Vocês poderão estar, ao mesmo tempo, aqui e agora, inteiramente, naquele momento, estar em outro corpo, seja o corpo de estado de ser, ou em outro espaço e em outro tempo. Porque o tempo e o espaço não existem, eles são uma ilusão. A ilusão que cai assim que vocês estiverem centrados no aqui e agora. Quando vocês acatarem os quatro pilares, naquele momento, as portas se abrem e vocês se tornam realmente multidimensionais. Isso não é feito para ser interpretado, nem extrapolado. Isso é feito, num momento, simplesmente para ser vivido, simplesmente para ser vivido. A impregnação dessas realidades multidimensionais vai se realizar progressivamente, de maneira a que sua consciência possa se impregnar de todas essas novas realidades, de todas essas outras partes de vocês que estavam fragmentadas, estilhaçadas e ausentes, que vocês juntam agora. Se vocês permanecerem centrados entre seus quatro pilares, se vocês permanecerem humildes e simples, tudo isso irá se tornar cada vez mais natural e espontâneo. É desta forma, a prazo, que vocês vão deixar a ilusão, e não de outro modo. Questão Ramatã falou da estrutura geodésica de 24 unidades, até mesmo de 144. Ser nos há dado a funcionar desta maneira. Progressivamente e à medida que as suas experiências os levarem a experimentar esta multidimensionalidade, vocês irão se aperceber de que vão contatar e conectar, através desta multidimensionalidade, diversas consciências, diversas unidades de consciências, diversos tempos, diversos espaços, de maneira simultânea. Progressivamente e à medida que as partículas adamantinas da onda galáctica acompanhar o despertar das 12 estrelas, progressivamente e à medida que o canal do éter se tornar mais sólido, com as partículas adamantinas em número cada vez mais importante, vocês irão vibrar em frequências que estritamente nada mais tem a ver com o que acontece ainda hoje. Penetrando cada vez mais essas outras realidades, a sua consciência irá se tornar, como eu disse, multidimensional e, efetivamente, vocês serão afiliados, porque assim é, há 23 outras consciências. Que isso seja nesta dimensão como em outras dimensões. É o restabelecimento e o acesso a esta multidimensionalidade que, aí também, reforçará seu estabelecimento da consciência nesse outro lugar, que não é mais aqui. De fato, o que se revela a vocês, agora, para muitos de vocês, já em suas noites e em suas experiências, é o que nós chamamos de translação dimensional. Questão. Poderia desenvolver o que significa as sensações? Bem amada, a partir do momento em que essas sensações, agradáveis ou desagradáveis, são geradas e estimuladas pelo seu próprio mental e pelas suas próprias emoções, é extremamente difícil de ali escapar as palavras. Apenas fazendo calar, em um primeiro momento, o mental e as emoções, que as sensações dão a impressão de se apagar, para despertar em outro nível, bem mais rápido do que as sensações associadas ao que vocês chamam de corpo energético. Naquele momento, a consciência não é mais percorrida por esse corpo energético diretamente sob a influência do emocional e do mental, mas diretamente pela energia supramental. Esta energia supramental não tem, de modo algum, as mesmas características de sensação, independentemente mesmo das lareiras, como a energia vital, etérea, mobilizada pelo mental e pelas emoções. O venerável Sri Aurobindo perfeitamente descreveu, na sua vida, a diferença entre a energia falsificada da matriz, chamada de energia etérea, que é apenas um pálido reflexo da energia etérea real, e o impacto da nova energia denominada supramental, cujas características não são mais as mesmas. A energia supramental manifesta-se como um fogo queimando e que não queima. Ela é muito mais rápida, ela não depende, sobretudo, das emoções e do mental. Há, portanto, necessidade de apaziguar o que alguns humanos chamam de sentido que é, antes de tudo, o reflexo das suas emoções e do seu mental, para penetrar em um sentido de outra natureza, que está, ele, ligado não mais ao etéreo falsificado, mas ao que é chamado de energia supramental ou plano de holacita. Enquanto a energia for dirigida pelas emoções ou pelo mental, não há possibilidade da instalação da energia supramental. É nesse sentido que é preciso não mais estar ligado ou religado a esse tipo de sensações. Então, é claro, o ser humano que desperta, desperta para a energia, é já algo de novo para muitos humanos sentir a energia. Mas a energia que vocês sentem, em um primeiro momento, não é absolutamente a energia da fonte. Ela é apenas o reflexo desta energia, veiculada pelas suas próprias emoções e pelo seu próprio mental. Apenas em determinado momento, aí também, observado por Sri Aurobindo, chamado de Svitsch da consciência, que vai permitir substituir as energias prânicas pelas energias adamantinas. A característica, naquele momento, da percepção, muda. Há um fogo, um formigamento extremamente rápido que percorre algumas zonas do corpo e, sobretudo, isso não se faz sob a influência da emoção ou do mental, mas diretamente da consciência. Questão. Não sinto do mesmo modo a energia de Maria e a de Isis. Por quê? Bem amada, existe uma defasagem devido mesmo a matriz espaço-temporal. Maria é Isis, incontestavelmente, mas Maria é portadora, pela sua encarnação, de certo número de características vibratorias que vão especificar, na função que é tida naquele momento, uma função diferente do que ela foi como Isis, mãe de Osíris e professora de Osíris. Do mesmo modo, bem antes desse ciclo, seu nome foi ainda diferente. É a mesma entidade, a mesma consciência, em manifestações defasadas. Alguns sentirão mais Isis e outros, Maria. Do mesmo modo, a minha presença entre vocês pode acontecer de diferentes modos, de acordo com a vibração dimensional que eu levo até vocês. Na maioria das vezes, nós fomos obrigados, uns e outros, a levar a nossa vibração mais baixa, que é a mais elevada para vocês, a saber, da quinta dimensão. Um arcanjo vindo da décima oitava dimensão, se ele manifestasse a sua décima oitava dimensão aqui mesmo, a Terra toda, inteira, não existiria mais. Isso é, para vocês, difícil para compreender, porque vocês vivem, por enquanto, ainda, em uma forma fixa. Na multidimensionalidade, não há fixação dentro de uma forma, de uma vibração. Não há fixação em um tempo e em um espaço, o que explica que eu posso estar aí, em dez mil outros lugares ao mesmo tempo e ter a mesma consciência no mesmo momento. É isso que eu expliquei há pouco, que vocês irão começar a viver, vocês também. Assim, Isis é uma vibração de uma determinada dimensão. Maria estava em um corpo no qual Isis se distribuiu. Isis está presente na décima oitava dimensão, como um arcanjo. Ela está também presente na décima primeira dimensão. Isso, obviamente, vai se refletir, para você, por diferentes percepções muito sensíveis. Assim, na viagem possível no estado de ser, você vai encontrar outras consciências unificadas. É possível encontrar um arcanjo na quinta dimensão, onde haverá uma forma antropomórfica mutável, como é possível percorrer os mundos na embarcação que representa um arcanjo, pois um arcanjo, em um nível, é uma embarcação. Uma embarcação é feita para conter outras consciências. Isso escapa, é claro, ao seu entendimento, porque não é algo que possa ser desenvolvido com palavras, mas que apenas pode ser vivido. E, quando isso é vivido, não pode haver qualquer dúvida sobre a realidade vibratória e de consciência do que é vivido. Questão, você pode me esclarecer sobre as visões de triângulos em cores desconhecidas? A visão desses triângulos, em cores que lhe são desconhecidas na Terra, representa um acesso multidimensional muito elevado. Vocês vão explorar muitas coisas novas, ao mesmo tempo nesse corpo como, para aqueles de vocês que vão ali aceder, no corpo de estado de ser. Não há o que explicar, ainda uma vez, porque a explicação é uma demanda do mental. Quando vocês penetrarem mais adiante esse tipo de experiência, os triângulos, a civilização dos triângulos, irão lhes ensinar eles mesmos, pela vibração. Mesmo isso ocorrendo nesse corpo e nesta consciência, há uma imperativa necessidade de fazer calar as emoções e o mental, justamente para poder se impregnar dessas consciências de luz vibral, para compreender, pelo conhecimento interior, como lhes disse Jofiel, o que isso é. Seu mental sequer poderia colocar palavras ou conceitos sobre esses fenômenos. Isso seria apenas uma debilidade, uma extrapolação, uma interpretação que estritamente nada tem a ver com a verdade do que isso é. Como eu disse, por enquanto é preciso se contentar em viver o que vive a sua consciência que está se abrindo. Lembre-se de que, nessa noite, vocês cruzaram, hoje mesmo, clareza e precisão, que é a faixa horizontal da cruz anterior. Cada dia vai se desvendar a vocês uma oitava suplementar de percepção. Contente-se, ainda uma vez, em acolher, humilde e simplesmente. Questão. O que quer dizer desidentificar-se do corpo? Esse corpo é um templo no qual seu espírito tenta penetrar, no qual uma alma está presente. Esse corpo é um templo no sentido em que ele os protege. Um templo vazio não é nada, a tal ponto que um templo vazio de alma é chamado de portal orgânico, que volta ao nada ao final da sua vida. Desidentificar-se não quer dizer despersonalizar-se ou dissociar-se no sentido, como dizem, psiquiátrico, mas, sim, não considerar o seu próprio caso como uma relação pessoal, porque vocês estão bem além dessa relação pessoal. Vocês não são os seus medos, vocês não são os seus conflitos, vocês não são a sua vida. Vocês são apenas uma projeção. Isso pode lhes parecer arriscado, no momento, mas, progressivamente e à medida que vocês abrirem as suas percepções à multidimensionalidade, vocês irão compreender verdadeiramente o que é uma projeção e o que vocês representam nesse mundo. Uma simples projeção. Os povos primitivos ou nativos chamam isso de sonho. Em breve vocês vão despertar do sonho, se é que esse sonho não é um pesadelo. Questão. Você pode me esclarecer sobre minha linhagem? Isso absolutamente não pode ser uma revelação do exterior, em nenhum caso. As revelações das linhagens ocorrem, elas mesmas, a partir do momento em que a cruz é despertada, considerando que a cruz do céu, descrita por um amigo no Yoga da Unidade, progressivamente e à medida do seu despertar e do seu desenvolvimento, irá revelar espontaneamente suas linhagens. Bem amado, isso é denominado autonomia e liberdade. Questão. Como explicar nossas afinidades diferentes com os intervenientes de outros planos? Bem amada, eu sou Anael, eu não sou Uriel. A qualidade vibratória que eu porto e desço entre vocês, mesmo na quinta dimensão, estritamente nada tem a ver com a vibração da presença de Uriel, e ainda estritamente nada tem a ver com a presença de Miguel. Questão. Como funciona esta ressonância em nós? Ela se faz também em função do que eu denominaria os seus próprios filtros. Esses filtros situam-se, é claro, bem além de uma simples convenção mental ou emocional, mas está mais diretamente ligado ao que vocês são no interior, uma vez que nós agimos e, vocês compreenderam, uns como outros, bem além das palavras que pronunciamos e que nossas vibrações podem alcançá-los, mas, efetivamente, em função do que vocês são, mesmo a nossa intervenção ocorrendo no silêncio mais total e isso, aliás, foi realizado neste espaço. A qualidade da efusão de um amigo nada tem a ver com a qualidade de efusão de Sri Aurobindo ou de O'Haha ou Mikael, é muito lógico. Mas o que capta a efusão não é nem o mental, nem a emoção, dado que o que nós emitimos são, antes de tudo, partículas de luz vibral. Questão, isso significa, quando sentimos uma afinidade especial com um interveniente, que a vibração correspondente é mais conduzida para o estado de ser. Sim, mas eu especificaria, contudo, que ter afinidade com a efusão de um ser que viveu há pouco tempo sobre esta terra está mesmo mais próximo do que vocês são, do que a vibração de um arcanjo, no momento. Questão, o fato de acender uma vela pode facilitar a vibração, a meditação. Por que não? Mas nós preferiríamos que você acendesse suas estrelas, ao invés da vela. Questão, ouvir a música em fundo sonoro, com vozes, pode interferir no processo de uma canalização. Isso é profundamente diferente para cada um. Existem vozes que os elevam e outras que os abaixam. A mesma voz pode abaixar ou se elevar, de acordo com o que vocês são. Agora, é inegável que existem vibrações sonoras, mesmo no seu mundo falsificado, que evocam, irresistivelmente, o som do universo. Eu estou falando essencialmente dos violinos e dos violoncelos. Questão, as pessoas que teriam dificuldade física ou de memória devem fazer mais esforço do que as outras para atingir esses objetivos. O acesso à multidimensionalidade, o acesso ao coração, não pode ser limitado por qualquer karma, não pode ser limitado por qualquer doença. Questão, eu ouço, na cabeça, ao invés de nos ouvidos, um som como um zumbido. Isso corresponde, como sempre, à construção do Antakaraná, que começa do mesmo modo que para a abertura do coração, por fenômenos mais densos, mais próximos do físico e que, progressivamente à medida do tempo, vão se tornar mais leves, mais aéreos. Questão, podem ser sons ritmados, alternantes, ou sons contínuos? Tudo é possível. Questão, o que são as chaves que foram entregues à Maria? As chaves desse mundo e a decisão de estabelecer sua realeza em função das circunstâncias. Questão, em nossa visão muito 3D, ao que correspondem essas chaves? Para que serve uma chave? Questão, para abrir uma porta? Uma excelente resposta. Questão, de qual porta se trata? Da porta da multidimensionalidade. Das portas da multidimensionalidade. Aquela da Intraterra, através do que foi vivido pelas núpcias celestes e pela ativação dos discos de obsidiana, as portas do Sol, enfim, desde o mês de agosto do ano passado, as portas da luz azul da quinta dimensão, desde o mês de dezembro e, enfim, as últimas portas que vocês vivem agora. Questão, na comunicação interdimensional, convém interpelar o outro, ou ser interpelado, para dialogar? Certamente não. Tudo é som, tudo é vibração, tudo é forma. A sua consciência, existindo, mobiliza onda, vibração, forma e cor captadas no conjunto do universo e dos universos e das dimensões. Tudo é interpenetrado devido à liberdade. Não existe mais separação, nem fechamento. Não temos mais perguntas, agradecemos. Bem amados filhos da Lei do Um, que a paz e a alegria do coração estejam em vocês. Até o próximo dia. Aústrias Dimensíons, 21 de setembro de 2010 Transcrição, Zuma Peixinho Tradução para o português, CLG Mensagem Atemporal